Meu amigo, já estamos em agosto, metade do ano já foi e você não realizou seu sonho ainda no seu carro novo. Onde é que você vai realizar? WB Motors Veículos, três lojas no shopping do avião. Tem o Luan que separou ofertas incríveis, né Luan? É isso mesmo, Otônio. Cheio de novidade, imperdível nesse final de ano. Começando pela Creta Prestige 2018, está saindo de R$ 105,800 por apenas R$ 102,800 para você, amigo da TV do carro. Temos também esse sedã Cruze LT 2012, saindo de R$ 62,800 por apenas R$ 59,800. E temos também esse Honda Civic 2017 EX, está saindo no valor de R$ 112,800 por apenas R$ 109,800 para você, amigo da TV do carro. Agora vem para cá que tem Corolla também, né Luan? Isso mesmo, Corolla 2011 versão alta, está mais completa, de R$ 68,800 por apenas R$ 65,800. E temos também esse belíssimo Honda City Touring Sedan, saindo de R$ 122,800 por apenas R$ 119,800. Está vendo? Aqui é desconto, carro com procedência, muita qualidade. Vem falar com o Luan. Vem para a WB Motors Veículos, três lojas no shopping do avião, realizando sonhos. R$ 109,800. Legenda por Sônia Ruberti